Mas que caralho Quem tá te estuprando? O que é que eu acho? Puta, você é de uma rampeira Você não é bandido Você é uma prostituta de donas Puta Prostituta de donas Eu quero pegar um de meu amor Eu quero perguntar o que é um E não sabe o que é Tchau, tchau, tchau